Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Não. Lá vê. Já tá? Já. Nossa, eu tô habitado no Arma 3, pessoal. Por quê? Porque no Arma 3 vocês carregam o shift. Eu acho que é shift, né, a tecla com o nome dentro dela, né? E vocês andem com os carros muito mais rápido. E aí eu tô habitado. Toda hora eu tô carregando shift. Não lembro tanto dentro do carro. Eu não sei se isso aí interfere em alguma coisa aqui no MTA. Mas ok. Eu morri. Foi bem aqui, pessoal. Tava aqui bem por aqui assim e eu morri. Isso também não interessa. Também não vou poupar na... Eu vou bezer para o primeiro lugar. Não, não, não. Aqui não tem saída. Não, não, não. Aqui não tem saída. Eu vou querer, pessoal, ir no... E no evento ali. Como é fim de semana. O que é que acontece nos fim de semana, pessoal? Parece que agora tem três... Três marcas de evento, né? Três tendas de fogo. E também no fim de semana também quando bate mais players e se assim então também dá para fazer umas gravações bem da hora, mano. Só que às vezes não sei como é. As gravações não sei como nós queremos, né? Nós queria tipo muita treta, muito PVP, essa porra toda aí, mano. Tá muito cara. Sei lá, uma treta grande assim mesmo, mano. Só que é difícil longe de arrancar essas treta assim, mano. É bom sempre, mano. Eu acho que eu inveto aqui na frente, né? Eu acho que eu vou abandonar aqui o... O carro e vou a pé. Também tem a skin do zumbi agora que também eu acho muito da hora, mano. Também aqui, também mudou o aeroporto abandonado, também mudou. Seriamente eu não sei se está melhor ou se está pior, não sei, mano. Não sei porque eu também não fui ainda lá, né? Mas eu acho que está um aeroporto da hora, mano. Cara, eu odeio, sério, pessoal. Eu odeio porque tem muito cara neste local daqui que fica de camper, mano. Há muito local para ficar de camper. E para quem está a me perguntar, porra, Portugues, desliga essa merda aí, ó. Portugues, por que é que está com essa merda daí ligada? Pessoal, isto aqui é infravermelhos. Dá para ver se uma pessoa estiver de camper, mano. Dá para ver logo direto, só passando a mira. Já dá já para ver se o cara está ali ou não. Então vamos dizendo assim, é muito bom. É. Também agora a área 51, eu já fui lá duas vezes, já gravei até um vídeo, pessoal. Só que o que acontece? Esse vídeo daí eu não postei no canal. Nem vou nem postar. Foi eu a invadir aqui a 51. Por que é que eu não vou postar esse vídeo daí, pessoal? Porque não me apetece simples. Não precisei gravar um outro vídeo. Eu não gostei daquele vídeo de lá. Ficou bacana, sim. Consegui fazer oito quilos a entrar dentro da 51. Só que... Não ficou bacana. Não ficou, não ficou. Aqui é um cara. Cê é louco, tio. Eu disse que o Infraformandos aqui era bom, mano. Eu falei que o Infraformandos aqui é bom. E eu desliguei o Infraformandos. Vocês viram, né? Olha ali. Caralho. Vamo um exército subir aqui, pessoal. Agora aqui vocês sobem. Manda isso pra cá. Essas pés não precisar de Painkiller. Nossa! Eu odeio quando um cara pula aqui. E precisa de Painkiller, mano. Eu vou entrar aqui assim. E vou utilizar já. Painkiller. Onde é que tá? Está aqui. É bem preciso disso? Não. Tô da hora. Não tô muito machucado, não. Mas eu sei que ali desembarcou ali o ganho, né? Não sei. Também tem uma coisa que é muito lixo dentro das 51, velho. Porque tem caras que fica bem aqui assim, ó. Aqui. Vocês já entram e vocês também já palam, mano. Ó, vocês tão vendo? Ó, um corpo ali. Por quê? Porque o cara na volta tava ali a acampar, mano. Por qual convente. Isso é que eu odeio das 51, mano. É caras que fica a acampar na frente da porta, mano. Apesar que também não é proibido, eu acho, né? Então... Sei lá. Só que é chato. É chato. Quando é tu, sim, tá tranquilo. Mas aí quando é os outros caras aí tu fica puto. Muito estranho. Ninguém dentro das 51 quando tem um evento ali na frente. Nossa. Ninguém dentro das 51. Meu cu. Caralho, velho. Quanto cara. Ai ai. Nossa senhora, pessoal. Tem cara pra caralho aqui, velho. Não, não. Aqui não dá pra usar a coisa não, velho. Aqui vai ter que ser isto mesmo, velho. Só uma peça que eu faça. Info pro meio, vocês sabem, mano. Nossa, foi muito burro mudar a arma. Tirar-se também só uma, só no carro. Quem é que me matou? Nem vi quem é que me matou. Nossa, espera aí. Estou aqui... Não, acho que vai demorar, mano. Vou... Eu quero equipamentos assim bem rápido. Vou equipar aqui M4. Não vou equipar isto. E vou equipar a PDW também porque é boa, eu acho. E vou também equipar a granada. Ah... Sei lá. Não, ainda não vou equipar a skin pelo seguinte motivo. Se eu equipar a skin, eu estou lixado porque foi me cair o paraquedas. E vamos arriscar essa parada daí porque eu sou vida louca. Ok, vamos mudar aqui pra skin. Vamos agora mudar para esta daqui bem rapidão. De onde é que está paraquedas? Paraquedas, 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 paraquedas. Abra, 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 paraquedas. E vamos usar também aqui gran... É, granadas de gás que isto aqui é uma parada louca. Não, não. Vamos usar mesmo granadas, mano. Porque hoje em dia ninguém usa granada de gás, não, velho. Agora nós temos pica das galáxias. Estamos todos camuflados. Agora também tem... Por aqui que eu também tive a ver, pessoal. Tem agora também, eu acho, mais respawns de carros, mano. Na última vez que eu estive aqui dentro do servidor, foi há um ou dois dias atrás. Ahn... E não tinha carros. Muitos carros assim... Tipo, não tinha muitos respawns assim de carros. Agora parece que já tem muito mais carros, mano. Bacano. Acho que o Vinicius e a equipe aí deu, está fazendo ótimo trabalho, mano. Curti como o servidor agora está. Já estava a enjoar o antigo servidor para falar a mesma realidade, pessoal. Ela sempre foi a mesma coisa. É curto, assim. Mudanças de vez em quando é da hora. Nossa, eu ia jurar que tinha um cara agora aqui na minha frente, mano. Eu lembro que tinha carros ali em cima daquele morro dali. Não, eu vou agora sem infravermelhos. Porque eu sou pica das galáxias. E quem é pica das galáxias vai sem infravermelhos. Não, 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 não. Aí também não, né? Ahn, cadê os ADM transando? Ai, caralho. Mas aí, mais uma vez dentro da 51, pessoal. Porque eu sei que na 51 está muito PVP. Vi muito cara ao redor da 51. Isso é verdade. Outra parada. Estou meio gripado. E é isso daí, mano. Vamos transar, vamos... Vamos matar, cara. Espera aí, deixa eu botar aqui em infravermelhos. Eu tenho que botar em infravermelhos porque aqui tem muita planta. Está muito escuro o mapa para mim, mano. Não sei porquê. Eu não sei se é só para mim. Ou se tem mais jogadores que acham que o mapa está escuro. Mas para mim, eu acho que está muito escuro o mapa, mano. Caraca, velho. Quando dá aquela coceira no olho e tu não pode coçar, velho. Eu vou fazer uma impressão e estou com impressão no meu olho. Está com vontade de coçar meu olho. Só que eu não posso coçar meu olho. Porra. Caralho. Vai ai ai. Vai da merda. Vai da merda. Vai. Vai da merda. Agora morre. Vai, vai, vai. Vai da merda, vai. Vai da merda. Ai, cara. Corre! 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 Ok Vou mandar uma granada bem aqui assim Olha! 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 Isso está muito complicado mano Pessoal, vou terminar o vídeo por aqui Vocês estão vendo agora que eu não sei o tempo Vocês podem spawnar onde vocês quiserem, ok? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem de um like no YouTube Eu quero agradecer a equipa Arena Zumbi mais uma vez Nós somos parceiros já faz há anos Já pessoal, para quem está ligado aí Das antigas aí do canal Sabe que eu e o Arena Zumbi aí já estamos de parceiro Já faz anos Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostarem de um like no YouTube Programas sociais para a semana Pessoal, só para avisar Vocês que estiverem a ver este vídeo daqui Durante sábado Durante sexta, sábado e domingo Talvez eu entre, ok pessoal? Não vai ser tipo todo sábado Sextas, sábados e domingos Porque eu também tenho mais coisas para fazer, ok pessoal? Mas eu vou estar a entrar E sempre que eu entrar aqui pessoal Eu posso estar sempre a gravar, ok? Muitas das vezes eu gravo Muitas das vezes que eu entro aqui Eu só entro também para gravar aí e saio Outras das vezes eu fico aqui a jogar E fico também a gravar É foda mano Um cara sempre grava aí Que não gosta Deleta a porra do vídeo E volta a gravar É isso daí Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem do nosso like Se vocês gostarem do seu like Comprar as redes sociais E eu fui! Fiquem bem! Tchau! Tchau!